Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui com Far Cry 5 galera, para mais um episódio aí da nossa série. E se vocês gostam de Far Cry, já vai deixando aquele seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E ative o sininho, para sempre que sair vídeo novo, vocês receberem as notificações. Tranquilidade rapaziada. E é o seguinte, a nossa próxima missão está ali no ateliê de taxidermia chuchu. Eu creio que é a última missão da história aqui da área da Fate. Eu não sei se depois que a gente terminar essa missão, vai começar a missão final da área da Fate. Para a gente acabar com a Fate. E depois com o pai, né mano? Joseph Seed. Mas se for mano, esse vídeo vai ficar um pouco longo, tranquilo. Mas eu espero que gostem. Tranquilidade manos? Então já vamos estar indo para lá galera. Deixa eu só pegar isso aqui ó. Eu acreditei em você. É mulher. Essa lazarenta falando aqui já galera ó. É só falar na mulher que ela já aparece ó. Vocês podem ver que a missão está a 220 metros daqui mano. Então bora estar indo para lá. Estou com medo de acontecer alguma coisa no meio do caminho. Por isso eu já vou ir daqui já. Já vou gravando tudo. Tem uma cachoeira aqui mano. Que loucura. Olha ali um avião caindo ali mano. Como assim tio? Eita. Eita. Beleza. Ai caramba. Fiz merda. Ai mano. Fiz merda. Fiz merda. Sai da água. Sai da água. Sai da água. Sai da água. Cai aqui sem querer galera. O avião aqui no chão fez barulho. Eita mano. Ah o cara do avião. Ele. Ele. Consegue me ver né mano. Foi mal parceiro. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Desliga o motor do avião aí. Que está me atrapalhando. 90 metros galera ó. É logo ali. Não sei se já vai ter inimigos lá mano. Eu espero que não. Tranquilo. Vamos estar subindo aqui ó. Estou escutando a voz de uma mulher mano. Estou escutando a voz de uma mulher. Galera não se esqueçam de comentar aí mano. Se vocês querem ou não que eu traga vídeo da DLC aqui. DLC de Marte né mano. Ver se a gente vai lutar com extraterrestres. Do Vietnã. Comentem aí. Novo personagem. Senhorita Mebley. Bom dia Senhorita Mebley. Entrei na casa da senhora. Esses bostas miseráveis entraram na minha casa querendo matar a Chuchu. Nossa. Agora ela saiu aí atrás de vingança. Se eu conheço a Chuchu ela foi engolir um desses ripes. Ela deve estar passeando pelo acampamento próximo. Aquilo fede a sovaco e carne processada. Então aqueles otários do portão do Éden não podem estar longe. Vá lá encontrar ela. Não se esqueça de levar os lanchinhos dela. Ela é que nem aquela vadiazinha da Dugman lá da Marina. Vai te seguir para qualquer lugar se der um lanchinho para ela. Agora vá pegar minha gatinha. Aqui gatinha. É o nome da missão. Pegue os petiscos especiais da Chuchu. Galera. Para quem não está ciente do que é a Chuchu. A Chuchu parece que é uma puma galera. Olha aqui os petiscos dela. Vamos estar pegando aqui. Vá até o acampamento próximo. Procurar pela Chuchu. Beleza. 260 metros. Mano. Deixa eu ver se tem um pico alto aqui. Para mim está indo de wingsuit. Pelo menos até aquele outro lugar lá. Assim ó. Ah moleque. Aí agora a gente morre na hora de abrir o paraquedas. Vamos abrir o paraquedas. Beleza. É. Já economizamos bastante chão né mano. Tranquilo. 130 metros. Essa missão. O bom do Far Cry sim galera. Uma coisa que eu achei legal no Far Cry sim. Vocês podem ver que essa não é uma missão importante. Essa é uma missão que a gente poderia ter feito antes. Só que a gente deixou para fazer por último. Entendeu. Elimine os inimigos galera. Tem inimigos aqui. Eita mano. Nossa. Estão tentando matar chuchu. É isso mesmo? Parceiro. Não atira na chuchu não parceiro. Não atira na chuchu não. E você toma aqui ó. Toma. Não atira na chuchu não. Pegue os petiscos e jogue para chuchu. E jogue. Como é que é? Ai caramba. Ô chuchu sou eu. Eu sou amigo chuchu. Pelo amor de Deus. Pegue os petiscos da chuchu na roda de arma e jogue. Calma chuchu. Eu sou amigo chuchu. Meu Deus do céu. Eu tenho que pegar os petiscos na roda de arma galera. Cadê os petiscos da chuchu mano? Cadê os petiscos da chuchu? Cadê os petiscos? Ai que miséria. Calma aí chuchu. Pelo amor de Deus. Eu sou amigo chuchu. Ai caramba mano. Não é uma boa ideia colocar o nome de uma puma de chuchu. Cadê? Cadê? Aqui ó. Petisco da chuchu. Toma chuchu. Toma. Leve a chuchu de volta para casa com a ajuda dos seus petiscos. Chuchu. Vem cá chuchu ó. Vamos deixar ela comer aquele ali. Galera a gente vai ter que ir tacando petiscos. Aqui chuchu ó. Chuchu. Vem. A gente vai ter que ir tacando petiscos galera. Para ela vir mano. Vamos ver. Ah os petiscos são infinitos. Vem cá chuchu. Eu fiquei com medo dos petiscos acabarem galera. Ela tá vindo. Beleza. Beleza. Aqui chuchu ó. Aqui ó. Aqui chuchu. Beleza manos. Vem cá chuchu. Tranquilo. Aqui chuchu ó. Aqui o outro petisco aqui ó. Olha mano. Olha que parada sinistra. Mano que medo da chuchu. Vou falar com aquela velha lá com a chuchu. Ai caramba. Ai. Ai. Sai fora. Chuchu. Aqui o outro petisco aqui ó. Esses lobos aqui. Eles iam partir para cima de mim galera. Vocês viram né mano. Beleza. Mano na moral. Chuchu vai pegar aquele petisco lá ó. Parte no capinado e vai pegar o petisco. E eu hein. Vou ficar tacando petisco aqui pertinho. Pertinho. Aí. Já pegou outro petisco. Olha lá o outro petisco lá chuchu. Olha lá do outro lado do rio mano. Nossa. Tá aqui igual uma pedra. Vai lá pegar o outro petisco. Vai. Pô chuchu. Na moral. Toma aqui o outro aqui então ó. Na moral mano. Tá aqui o petisco lá longeão para chuchu. Ela não quis ir lá pegar galera. Acho que é por conta das pedras. Aqui chuchu ó. O outro petisco aqui ó. Ai caramba. Chuchu. A gente tem inimigos. Caramba mano. Toma. Não atira em mim não. Relaxa não. Não avança em mim. Pelo amor de Deus chuchu. Olha aqui o outro petisco aqui ó. Caraca. Galera deixa eu mostrar para vocês uma parada nova aqui no jogo mano ó. Olha isso. Modo fotografia galera. Não tinha mano. Não tinha o modo fotografia. Entendeu? Aqui no Far Cry 5. E agora eles colocaram o modo fotografia mano ó. Tem como esconder o jogador. Tem como mudar a expressão facial. Quer ver ó. Deixa eu mostrar para vocês. Eu estou vendo agora também beleza. E estou falando com vocês. Cadê, cadê, cadê. Eita mano. Cadê eu? Aqui ó. A expressão facial. Zangada. Triste. Neutra. Feliz. Beleza. Não quero esconder. Esconder arma de aluguel não. Esconder outros personagens não. Esconder animais. Tadinha da chuchu. A chuchu some mano. É. Vamos olhar aqui ó. Ligar a câmera. Ligar a câmera? Como assim mano? No caso. Girar a câmera no caso né. Campo de visão. Não. Beleza. Olha. Olha isso mano ó. Olha isso. Para vocês verem que da hora velho. Habilidade profundidade de campo. Pô mano. Aí não né velho. Distância do foco. Hum. Eu queria que focasse nos dois mano. Ali ó. Pelo jeito ela vai focar em mim ó. Tá vendo? Abertura. Eu quero que foca na chuchu também. Mas pelo jeito não vai focar na chuchu galera. Olha aí ó. Beleza. Isso aqui é só para eu mostrar vocês mano. Opa. Beleza nada mano. Cadê ó. Olha aí ó. Calma aí. Calma aí. Ah. Vocês estão entendendo né. Qualquer coisa é só desligar aqui ó. Tão vendo? Beleza. Vamos ver aqui. Hora do dia. Tem como dar a hora do dia mano. Tá tipo a do The Crew galera. A do The Crew mano. É tipo assim ó. Tá ligado? Olha essa daqui mano ó. Quer ver? Tipo como se estivesse amanhecendo. Tipo como se estivesse amanhecendo. Não tá amanhecendo. Mas não é essa que eu quero. Eu quero do finzinho de tarde mano. Olha isso galera. Mano. Que doideira mano. Que doideira. Que doideira velho. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Beleza. Brilho. Vamos deixar o brilho assim. Isso aqui eu não vou mexer. Aberração cromática. Como assim mano? Que que é? Ai caramba. Isso é a maluquice lá da aceita. Granulação. Ai. Pra escurecer. Sei lá. Uma parada tipo assim. Caraca. Tem filtros mano. Olha isso galera. Que doideira mano. Olha mano. Eu acho que modo foto galera. Tinha que ter em todos os jogos mano. Intensidade da vinheta. Pra escurecer as bordas né. Beleza. Moldura. Não. Moldura padrão. Logo. Olha isso mano. Tem como já colocar logo aqui já ó. Tá ligado? Olha isso velho. Olha isso. Mas vamos deixar sem logo mano. Sem logo. Tá ligado? Ficou ou não ficou da hora rapaziada. Aí a gente vai lá e fica assim mano ó. Olha isso velho. Mano do céu. Olhando a chuchu aqui. Comeu um petisquinho né mano. Ficou da hora esse modo foto galera. Parabéns aí Ubisoft. É nóis. Beleza galera. Vamos sair do modo foto. E vamos continuar aqui mano. Porque senão a gente fica aqui até amanhã. Vai lá chuchu. Vem pegar o petisco. Caraca. Mano. Eu vou tacar esse petisco lá na casa da chuchu já ó. Vai lá pegar o petisco chuchu. Ei miséria. Gata preguiçosa velho. Nossa senhora. Vem cá chuchu ó. Olha aí. Tamo chegando na casinha hein chuchu. Beleza. Vem mais pra cá. Tranquilo. Tranquilo. Proteja. Ué galera. Tem gente aqui mano. Mandou a gente proteger a propriedade. Ai velho. Tem gente aqui rapaziada. Mano do céu. Eles tão procurando a puma. Eles querem matar a chuchu. Coisa que eu não vou deixar acontecer. Eu não vou deixar matar a chuchu mano. Não vou deixar matar a chuchu mesmo. Eles querem matar a chuchu mano. Cadê? Beleza. Olha aqui o cara aqui. Nem precisei mirar. Atrai a chuchu até o seu cercado. Vem cá chuchu. Já livrei o caminho pra você. Corre aí. Tem que levar ela lá pro cercado dela. Olha o outro ali ó. Beleza. Vamos entrar aqui chuchu. Toma. Boa. Boa chuchu. Agora você pode ficar aí dentro quietinha. Tá bom? Deixa eu falar com a senhorita Meble aqui galera. Salvei a velha mano. Senhorita Meble. Ela tá correndo. Senhorita Meble. Eu trouxe a chuchu de volta ó. Sinceramente. Achei que não te veria de novo. Oxi. Pensei que tivesse a cabeça meio fraquinha. Mas você mostrou que me enganei. Oh merda. Por que você não fica com aquela gata maldita? Gostei de não ter que ficar dando comida. Oxi. A água e atenção para ela nos últimos dias. Pronto. Já pode ir. Até mais. Caraca mano. Olha isso rapaziada. A velha não quer chuchu. Aqui gatinha. Concluída mano. Olha isso galera. A gente ganhou 600 pontos de experiência. Vou mostrar uma parada para vocês. Olha aqui. Deixa eu vir aqui no mapa. Falta muito. Mas muito pouco. 75 pontos para a gente completar todos os 13 mil pontos de resistência aqui na área da feite mano. Deixa eu ver se tem alguma missão aqui perto. Tá ligado? Alguma missão de... Vou vir em uma missão secundária. Essa daqui por exemplo. Olha só que eu estou achando que essa missão paralela aqui vai ser difícil. Vamos destruir isso aqui. Certo? Deixa eu vir aqui. Eu vou marcar aqui. Primeiro. E vou fazer uma viagem aérea. A viagem aérea a gente já vai de windsuit lá para a área mano. A gente aparece lá no céu e ó. Só desbicar igual pipa. Tá ligado mano? Vocês vão ver agora. Cadê? Cadê? Olha aí ó. A gente destrói aquele santuário ali. Deixa eu abrir o windsuit aqui. A gente destrói aquele santuário ali rapaziada. E vamos ver se a gente completa esses 75 pontos aí. Para a gente estar finalizando aí tudo certinho. Beleza? Deixa eu abrir aqui o paraquedas mano. Tranquilo, 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 tranquilo. Beleza, 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 beleza. Nossa tem gente ali. Galera eu estou mudando de ideia. Estou mudando de ideia mano. Para esse vídeo não ficar tão longo. Eu vou finalizar ele aqui, beleza. Vou finalizar ele aqui. E vou colocar uma meta nesse vídeo mano. Se a gente conseguir bater 5 mil likes nesse vídeo. Eu posto o próximo logo em seguida. Zerando né mano. Se não, eu só vou postar amanhã. Tranquilidade. Para o vídeo não ficar muito longo. Porque eu creio que a última missão vai ser muito longa. Beleza? Então se vocês tiverem gostado desse vídeo. Deixa aquele likezão mano. Se inscreve aqui no canal. Se vocês ainda não forem inscritos. E ative o sininho para sempre que sai vídeo novo. Vocês receberem as notificações. Tranquilidade. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui. Tchau, tchau.